Música Muito bem, nós estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM e saber o que é que o Tribunal faz para melhorar a sua vida, fiscalizando e orientando as prefeituras e câmaras municipais, cuidando dos seus recursos. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o conselheiro Fabrício Monta. Conselheiro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Obrigado, Lopes, obrigado a todos que nos assistem, é um prazer participar novamente. Como o senhor tem enxergado o trabalho do Tribunal, do TCM, nesse processo de orientação, que é tudo, convenhamos, estranho para o Brasil, para o mundo, para os municípios? Bom, os tribunais de contas, em geral, tiveram que se adaptar, não somente para continuar executando as suas atividades normais, em termos de apreciação e julgamento de processos, mas, sobretudo, por perceberem a necessidade de assumir uma postura mais ativa, nesse momento, que é um momento crítico, como você bem disse, como todos nós sabemos para a sociedade. E, quando eu digo postura ativa, eu me refiro, sobretudo, ao perfil, à necessidade de disponibilizar as informações para que o gestor decida, decida com segurança jurídica e também com segurança técnica, a respeito das questões envolvendo não só a saúde pública, como também o orçamento, que é, claro, um instrumento principal utilizado para a fiscalização das finanças públicas. Então, o tribunal tem, os tribunais de contas, em geral, e o TCM perceberam essa necessidade de apoiar o gestor, nesse momento, de decisões críticas, por meio de informações e, claro, também, por meio de incremento da fiscalização das questões emergenciais, sobretudo das aquisições aí ligadas ao combate da Covid e também à prevenção da pandemia. Uma das questões que são fundamentais neste momento é a transparência, né? E o senhor tem trabalhado muito isso há vários anos. Como as prefeituras têm que fazer para que elas cumpram aquilo que determina a lei na divulgação de todas as informações? Como é que o tribunal, especialmente o senhor, tem acompanhado este fato? Essa crise, mais uma vez, tornou evidente a importância e a essencialidade da transparência, como você bem disse. O tribunal já fazia, de rotina, um acompanhamento dos portais de transparência dos municípios. Hoje se tornou evidente, nesse momento de pandemia, de que a sociedade necessita de segurança na informação e a transparência é essencial para isso. transparência não só passiva, quanto a publicar aí todos os relatórios, todos os dados dos municípios, mas também referente à integridade da informação e ao processo decisório. Quer dizer, por que o município decidiu de tal forma, por exemplo, no tocante, a comprar esse ou aquele equipamento, interromper ou não as suas atividades, adotar esse ou aquele protocolo de retorno para as escolas? Então, quando nós falamos em transparência, nós queremos ir além desses instrumentos formais, dos relatórios, dos números, para permitir conhecer como se toma as decisões e quais as motivações que condicionaram os gestores públicos a tomá-las. E o tribunal tem feito uma fiscalização mais ativa, no tocante aos portais, quanto, sobretudo, às aquisições desse processo de... dos processos de dispensa e de licitação, sobretudo, né? Mas as compras, em geral, voltadas aí a combater a pandemia. Houve a edição de uma lei especial para isso, trazendo aí mais agilidade, novas possibilidades de contratação direta, uma, digamos, uma flexibilização aí no rito, na agilidade, mas a contrapartida é a transparência total. No mesmo momento em que foi colocada, o tribunal tem sido aí ágil e também busca ser eficiente nessa fiscalização, nessa cobrança da transparência da fiscalização municipal. É, a gente vai continuar conversando nesta linha, conselheiro, falando aí da lei complementar editada pelo governo federal, 173, mas eu gostaria de chamar a atenção do senhor e também do nosso telespectador da TV Assembleia e das nossas redes sociais, que agora nós vamos colocar uma reportagem sobre a votação da primeira câmara do TCM desta semana. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 51 processos da pauta 167, nesta terça-feira, 17 de novembro. A videoconferência contou com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, pensões e aposentadorias de cidades como Alto Horizonte, Anápolis, Barro Alto, Campos Verdes, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do tribunal. Acompanhe também as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, como você conferiu aí o trabalho da Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e você que está nos acompanhando na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, nós estamos conversando hoje com o conselheiro Fabrício Mota, falando como o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está auxiliando os gestores neste momento de pandemia da Covid-19. Conselheiro, quais são os mecanismos que as administrações, as prefeituras, principalmente os gestores, têm para demonstrar sua transparência e a necessidade de se fazer isso? Bem, na verdade, essa exigência dos portais de transparência não é de hoje, vem desde a lei de acesso à informação. O TCM tem feito, assim como outras entidades, como o Ministério Público, acompanhamento rigoroso também, já de um bom tempo. Feito um ranqueamento dos municípios e também das câmaras municipais no tocante a esses graus de transparência, cumprir os requisitos da lei. Então, na verdade, esse é o momento em que nós deveríamos não estar sequer discutindo um assunto como esse, seria o momento já de checar, não se são transparentes, mas se as informações relativas à pandemia estão sendo efetivamente disponibilizadas no tempo e com a qualidade que se exige para a informação da sociedade. Entretanto, como você bem colocou, apesar de a lei já há um bom tempo exigir isso, hoje ainda temos muitos municípios e câmaras municipais que não atendem aos critérios mínimos de qualidade para a transparência, a Tricom, Associação Nacional de Tribunais de Contas, tem diretrizes a esse respeito, e essa é uma luta central, é uma luta central da sociedade e de todo o sistema de controle, porque sem transparência não se tem controle de contas e não se tem, sobretudo, controle social, que é o verdadeiro controle que o cidadão tem o direito e o dever de exercitar. Então, nós continuaremos vigilantes no tocante ao cumprimento da lei de acesso à informação e mais do que isso. Como dizíamos, a lei que trouxe novas possibilidades relativas a contratações para o combate à pandemia foi ainda mais rígida, exigindo informações rápidas, precisas, relativas às aquisições. Então, como eu dizia, a contrapartida maior liberalidade foi o reforço no dever de informação. Para a gente clarear para o nosso telespectador, é obrigação do poder público municipal, que nós estamos tratando isto aí, o poder público municipal é de dizer que colocar tudo ali no site da prefeitura, ter um site com todas as suas obrigações, aquilo que contrata, aquilo que gasta, aquilo que investe, aquilo que aplica, essa é a obrigação da prefeitura, do poder público municipal. Exato. Se já era obrigação com a lei de acesso à informação, que é de 2011, a lei 12.527, com a lei específica das medidas de enfrentamento para a pandemia, da emergência de saúde pública, que é a lei 13.979, de fevereiro de 2020, essa obrigação ficou ainda mais clara. Como eu dizia, é a contrapartida para uma maior agilidade nessas aquisições. Então, a lei diz que essas informações devem ser publicadas no portal de imediato, justamente para que se cumpra a intenção, ao mesmo tempo, de não engessar a administração pública, permitir que os insumos relativos à saúde pública sejam comprados com agilidade, mas, ao mesmo tempo, que se proteja a probidade. Quer dizer, a compra deve ser de acordo com os valores de mercado, obedecidos aos requisitos, critérios normais da contratação, com as pesquisas. Então, ainda que se tenha um rito facilitado, a exigência de transparência foi mais reforçada. E nós temos visto aí, felizmente, não tanto no estado de Goiás, mas em tantos outros estados da federação, muitas denúncias aí relativas a sobrepreço, superfaturamento nas compras destinadas ao enfrentamento da pandemia. E no TCM Goiás, relativas às compras dos municípios, também muitas denúncias chegam, formalmente, por intermédio da ouvidoria, por representação do Ministério Público de Contas, e todas elas são apuradas pelo tribunal para verificar se realmente tem procedência para a respectiva ação punitiva por parte do tribunal. Mas, em muitas delas, Lopes, o que nós vemos em comum é exatamente isso, déficit de transparência. Então, em consulta aos portais dos municípios, muitas vezes, o Ministério Público de Contas percebe, então, que não estão lá os elementos mínimos para isso. Então, só esse fato de não ter os elementos para transparência já é grave o suficiente para a aplicação de uma sanção, independente ou não de alguma irregularidade relativa à compra em si. Tá bom. Nós vamos colocar agora uma reportagem para que você acompanhe o trabalho do tribunal na votação do pleno desta semana. Quais foram as matérias apreciadas, quantos processos foram aprovados, e você acompanhe aí agora no nosso programa TC Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 38 processos na tarde de quarta-feira, 18 de novembro. Foram apreciados processos das pautas nº 165 e nº 168. O presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão remota, que teve apenas uma sustentação oral. O advogado Rafael Paniago fez uso da palavra durante o julgamento de processo do município de Jatai. Participaram da sessão virtual os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brassa, Francisco Ramos, Fabrício Mota, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani Júnior e Vasco Cícero Jambo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Outras informações do tribunal você tem nas redes sociais e no programa TCM Notícias veiculado na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Você acompanhou esta reportagem, nós estamos conversando com o conselheiro Fabrício Mota, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Conselheiro, como a sociedade, a população pode acompanhar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, além da Covid-19, muito grave na área da saúde, na área da educação, e também coincidindo com as eleições municipais. o papel da população se torna mais importante neste momento? Você lembrou bem, né? Se não bastasse aí a pandemia agora a trazer para o cidadão um transtorno e insegurança, vem a já prevista eleição aí do ano 2020 a trazer, a chamar novamente o cidadão à responsabilidade. Então, o que se espera com relação à pandemia, imagina, é que o cidadão inicialmente procure as informações a respeito dos órgãos públicos dos seus municípios, responsáveis pela saúde pública, pela segurança pública, também pela educação, que siga as orientações dos órgãos responsáveis, pela manutenção da saúde pública, sobretudo, e que, eventualmente, ao exercer o controle social, quer dizer, verificando despesas que, em princípio, podem estar em desacordo, algo que pareça estar com preço acima, algo que possa ter sido comprado e não ter sido entregue ao município, que procure os canais competentes, seja o Ministério Público da Comarca, o TCM, por meio do Ministério Público de Contas ou da própria ouvidoria, e exerça o seu papel. E, no tocante às eleições, acho que o momento torna presente, mais uma vez, a importância da plena cidadania, quer dizer, nós estamos vivendo um momento ímpar, né, na nossa história, e há um relativo consenso de que nós estamos sofrendo consequências muito fortes no país, muito em razão da falta de planejamento, da falta de articulação entre os diversos entes nas políticas públicas para enfrentamento à pandemia. Então, esperamos que o eleitor possa exercer seu papel a tentar para os gestores públicos e seu histórico de planejamento, de execução de políticas públicas, de trato com a coisa pública, o seu histórico, né, que vai muito além da chamada ficha suja, mas do conceito que ele tem na sociedade, porque, posteriormente, só poderemos cobrar se elegemos, realmente, gestores comprometidos e também competentes, que tenham propostas, realmente, que possam depois ser executadas aí para o bem comum. Vamos agora trazer mais uma reportagem aqui no seu programa TCM Notícias, que é a votação da segunda Câmara do TCM. Acompanhe. Em sessão remota, que aconteceu na tarde de quarta-feira, 18 de novembro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 59 processos da pauta 170. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Valcenor Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. Acompanhe ainda as informações do tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Você viu aí a reportagem da votação dos processos da segunda Câmara do TCM? Nós estamos conversando com o conselheiro Fabrício Mota falando deste momento de pandemia da Covid-19 e como os prefeitos, os vereadores, os administradores devem agir na sua transparência, principalmente nesse período tão terrível que nós estamos passando. Claro, na expectativa de que a gente possa crescer cada vez mais e a partir deste momento sermos melhores ainda como cidadão de uma forma geral. Conselheiro, o papel do tribunal agora a partir deste momento porque o tribunal vai ter que julgar a partir do próximo ano as contas dos administradores mais ou menos assim como um regulamento na mão que é dessa lei complementar 173 que especifica como deve agir nesse momento de pandemia mas passando a pandemia vai ter que orientar aquilo que está no período de pandemia é uma coisa aquilo que está fora do período de pandemia é outra coisa o tribunal está se preparando para isso? Sim e como eu dizia se logo no começo e ainda durante a pandemia nós ainda estamos durante o TCM tem atuado muito fornecendo informações para a decisão dos gestores o mais importante é que os gestores se preocupem bem em motivar em instruir as suas decisões porque posteriormente serão essas decisões que serão julgadas então as contas somente os números frios muitas vezes não traduzem a realidade então é importante que se utilize todos os meios disponíveis para bem documentar as decisões mostrar as peculiaridades as dificuldades que foram estão sendo enfrentadas em cada caso concreto porque passando a pandemia como você bem disse restarão processos contas que serão apreciados e elas devem estar bem motivadas porque mais uma vez a contrapartida para essa flexibilização toda que está havendo aí é em transparência e rigidez também em prestação de contas então é claro que a própria lei já determina critérios diferentes para apreciação da atividade financeira do Estado e das contas públicas natural porque se espera que por exemplo que as receitas tenham um decréscimo mas cabe aos municípios instruir muito bem não só a sua decisão as suas decisões como demonstrar isso nos respectivos processos de contas por exemplo não basta dizer que a receita do município caiu quanto ela caiu qual imposto ela caiu ou qual tipo de tributo qual receita caiu em qual momento a partir de qual mês o quanto isso refletiu nas metas que foram programadas como o orçamento foi contingenciado enfim não basta meramente palavras retóricas argumentos nós precisamos de fatos de comprovação de fatos que ocorreram para que os critérios trazidos pela lei possam ser julgados então o TCM claro que está se preparando tem orientado na época do julgamento das contas a lei já traz os critérios mas caberá aos gestores comprovar exatamente o que ocorreu no campo dos fatos concretos para que a lei possa ser aplicada não basta então palavras nós saímos do momento da política e chegamos no momento do direito de aplicar aos fatos o que a lei mesmo mais flexível determina não vai adiantar que o administrador em função da pandemia daquilo que é permitido fazer outras coisas que não estejam diretamente ligado ao trabalho de controle e prevenção da pandemia não pode ser fazer outras para depois tentar apresentar ao tribunal em função de que nós estamos em período de pandemia mas tudo vai ser muito checado né conselheiro só uma última coisa além disso nós temos por exemplo as alegações como se vê em jornal a receita de municípios cai o TCM já fez estudo mostrando por exemplo em razão do socorro fiscal algumas receitas subiram em determinado período então não basta dizer é preciso provar é preciso demonstrar a situação concreta documentar porque aí sim a lei permitirá né que todas essas digamos benesses os critérios mais flexíveis sejam aplicados muito bem o que nós estamos fazendo aqui com o programa TCM notícias entrevistando conselheiros procuradores e auditores é para você telespectador para os prefeitos para os vereadores para os gestores como eles devem agir neste momento de pandemia da covid-19 para facilitar a vida desses gestores e também instruir a população de que ela deve participar diretamente fiscalizando os próprios recursos conselheiro muito obrigado o senhor por ter participado aqui do nosso programa TCM notícias é um prazer muito obrigado a vocês e vamos continuar juntos não só prestando contas e orientando mas estimulando também a sociedade exercer o seu papel muito obrigado conselheiro olha e fique aqui com os nossos contatos faça conosco ligue reclame faça qualquer movimento que possa ajudar a população os gestores a serem cada vez melhores nós estamos aqui trabalhando para você telespectador do nosso programa TCM notícias e também das nossas redes sociais na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa do nosso programa